Música Com doçuras acolheu, esqueceu as hoje a mais Todas elas para ele são iguais Cristo ama as criancinhas Que no mundo inteiro há Diz a todas o Senhor que ele as quer com muito amor Bençãos mil a todas elas, Cristo dá Há crianças ao redor e em países lá de além Que não sabem da história de Jesus Vamos ajudar também a levar de salvação Para terem a Jesus no coração Cristo ama as criancinhas Que no mundo inteiro há Diz a todas o Senhor que ele as quer com muito amor Bençãos mil a todas elas, Cristo dá Vamos essa nova dar Dela terra toda encher O evangelho a todo povo anunciar Com fervor e com prazer falaremos de Jesus Pra que toda terra abriu sua luz Cristo ama as criancinhas Que no mundo inteiro há Diz a todas o Senhor que ele as quer com muito amor Bençãos mil a todas elas, Cristo dá Tudo a que ele as quer com muito amor Bençãos kilometre E aí